Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que bom estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, claro que eu vou te convidar a se inscrever. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. Então aqui, neste canal, eu tenho certeza que você ficará muito, mas muito bem informado mesmo, tá? E também peço aquele grande favor a cada um de vocês, que é ao entrar no vídeo, já deixa o joinha, já classifica o vídeo para que você possa fortalecer o canal e também dar aquela força para o meu trabalho, tá certo? Pessoal, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um aumento que realmente pegou todos de surpresa. Exatamente isso, um aumento que realmente deixou todo mundo impactado. Eu peço para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a informação, para você não perder a explicação, tá? Informação, pessoal, sempre tenha isso com vocês. Nunca é demais. Então me acompanhe, fique comigo mais uns minutinhos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre este aumento que saiu essa semana e realmente vai impactar muitos brasileiros, tá? Eu realmente fiquei preocupada e por isso resolvi compartilhar esta informação com vocês. Eu vou ler aqui uma matéria para vocês, para que a gente possa conversar melhor sobre este assunto, tá bom? Vamos lá, olha só. A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, aprovou o reajuste de 15,5% dos planos individuais e familiares para o período de maio de 2022 até abril de 2023. Este é o maior aumento desde o início da série histórica em 2000. O percentual definido também é o máximo que poderá ser aplicado em cima das mensalidades reduzidas pelo índice em 2021. Segundo a ANS, o reajuste vai englobar cerca de 8 milhões de contratos, o que representa 16,3% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. A decisão será publicada no Diário Oficial da União e o reajuste poderá ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês da contratação do plano. A ANS explicou que o cálculo foi baseado na diferença das despesas assistenciais por beneficiário dos planos de saúde individuais de um ano para o outro. Desta forma, o índice de 2022 resulta da variação das despesas assistenciais ocorridas em 2021 em comparação com as despesas assistenciais de 2020, fecha aspas, afirmou a agência. Em 2021, foi anunciado pela primeira vez um reajuste negativo, que foi de 8,19, que correspondeu a uma redução da mensalidade no período de maio de 2021 a abril de 2022. Isso resultou em uma queda de 17% no total de procedimentos, entre eles consultas, exames, terapias e cirurgias realizados em 2020 pelos planos de saúde, em decorrência das restrições por conta da Covid-19, na época estava no auge. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, então, realmente os planos de saúde. Quem aí de vocês paga plano de saúde? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, tá? Por quê? A partir do próximo mês, então, já vai estar com a mensalidade reajustada. Isso mesmo, pessoal, claro, de acordo com o contrato, de acordo com o mês de aniversário de cada contrato, mas nós já sabemos que é um reajuste de 15,5%, tá? Então, é um reajuste alto, como foi falado aqui na matéria, isso não acontecia desde o ano 2000, olha só quanto tempo, não é verdade? O ano passado tivemos um reajuste negativo, ou seja, não teve aumento das mensalidades e agora veio como uma avalanche, né? Veio que veio com tudo esse reajuste realmente para os planos de saúde. Então, muito cuidado a partir de agora, mas ainda teremos que economizar, não é verdade? Para as pessoas que pagam plano de saúde, terá que segurar um pouco mais as despesas. Plano de saúde, a gente sabe que é uma necessidade, hoje não é mais luxo, não é verdade? Nós temos aí o nosso SUS, mas nós sabemos o quanto é precário todo o atendimento, não é verdade? Então, quem consegue pagar um plano de saúde, realmente, hoje tem como extrema necessidade e não mais como uma situação assim, ah, eu posso pagar, eu vou pagar para ter uma condição melhor. Não, hoje é de extrema necessidade, não é mesmo? Então, infelizmente, eu achei, assim, um aumento altíssimo, eu precisava compartilhar com vocês essa informação para que vocês fiquem por dentro, tá, pessoal, de tudo o que está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para tudo o que acontece à nossa volta, não é verdade? Nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados em tudo o que vem acontecendo no nosso país para que a gente também possa realmente se proteger, se prevenir, não é verdade? Realmente trazer uma proteção de alguma forma. Então, neste caso, é algo que nós teremos que economizar um pouco mais para conseguir ter o nosso plano de saúde. Uma vez que o aumento já veio, é certo, não temos por onde fugir desta situação. Tá certo? Entenderam, pessoal? Maravilha! Então, agora, compartilhe este vídeo, leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!